Eu não quero ficar à beira do caminho Sentindo-me sozinho, eu vendo a vida passar Eu vou me decidir, deixar Jesus agir Eu quero é ouvir o que Deus tem pra me falar Eu quero mergulhar no infinito amor Louvar e adorar a Jesus nosso Senhor Deixa-me renovar, cantar o novo canto Eu quero caminhar, produzido pelo Espírito Santo Vem Senhor, cantar em mim, ora em mim Com gemidos inefáveis Vem Senhor, cantar em mim, fala em mim Com gemidos inefáveis Eu não quero ficar à beira do caminho Sentindo-me sozinho, eu vendo a vida passar Eu vou me decidir, deixar Jesus agir Eu quero é ouvir o que Deus tem pra me falar Eu quero mergulhar no infinito amor Louvar e adorar a Jesus nosso Senhor Deixa-me renovar, cantar o novo canto Eu quero caminhar, produzido pelo Espírito Santo Vem Senhor, cantar em mim, ora em mim Com gemidos inefáveis Vem Senhor, cantar em mim, fala em mim Com gemidos inefáveis Vem Senhor, fala em mim Ora em mim, com gemidos inefáveis Vem Senhor, cantar em mim Vem Senhor, cantar em mim Vem Senhor, cantar em mim